docker é uma das principais tecnologias da atualidade por trás aí de vários serviços da internet que você usa todo dia provavelmente incluindo até o nosso próprio fórum se você ainda não conhece dá uma passadinha por lá depois a gente já fez vários projetos aqui no canal que envolvem docker mas eu percebi nos comentários que muita gente por mais que já tenha ouvido falar sobre docker não conhecem direito o básico sobre a ferramenta para poder realmente tirar proveito dos benefícios que ele pode trazer então esse vídeo aqui vai te ajudar com o mínimo que você precisa saber sobre docker para começar a criar alguns leves e brincar com essa tecnologia tão incrível a gente tá querendo esse conteúdo para você com o apoio da Hostinger uma empresa de hospedagem de sites que permite que você tenha servidores para rodar os seus próprios containers docker profissionalmente se você quiser eles têm vários modelos de hospedagem diferentes na realidade a gente mesmo hospeda o blog de olinux por lá usando o WordPress e talvez você possa curtir também eu gosto muito do e de pena o que eles têm para gerir os servidores é um dos painéis assim mais fáceis que eu já encontrei em todas as hospedagens que eu já testei você pode acessar Hostinger.com.br barra de olinux para saber mais e para receber um descontinho legal nos planos que já são bem baratos até mais convenhamos é só colocar o cupom de olinux na hora de fechar a sua compra galera eu vou ser direto aqui com vocês eu vou mostrar muita coisa na prática mas antes disso nós precisamos entender algumas coisas que são um pouco mais teóricas mas que são o fundamento de toda essa tecnologia maravilhosa chamada docker mas não se preocupa eu vou explicar de uma forma simples para que você possa entender e que aí você veja sentido em utilizar containers para as coisas que você faz você já deve ter ouvido falar de máquinas virtuais ou VMs né existe alguns programas bem populares que são usados para isso em ambientes domésticos até como o virtual box o VMware e se você usa Mac provavelmente você já ouviu falar do Paralels tem vídeo sobre todos esses aqui no canal caso você ainda não conheça o grande lance das máquinas virtuais é você poder rodar um sistema operacional dentro do do outro sem que eles tenham interação direta necessariamente permitindo que você teste as coisas digamos que você tenha 8gb de RAM e um processador de quatro núcleos você pode criar uma VM com um sistema que vai usar 4gb de RAM e dois núcleos do processador dividindo ali os recursos da sua máquina para fazer duas aplicações rodarem ao mesmo tempo em dois sistemas diferentes é bem legal né isso pode escalar ainda mais se você tiver um computador mais forte com mais um com mais processador computador não processador mais parrudo com mais armazenamento também em um âmbito empresarial é assim que nascem as vps os virtual private servers como a gente já explicou aqui no canal também existe um benefício muito claro em você virtualizar sistemas assim você pode transformar um computador em vários né cada qual rodando um sistema operacional completo diferente do outro por exemplo apesar desses benefícios não demorou muito para o mercado também perceber um problema em alguns casos rodar um sistema operacional completo virtualizado é meio que desperdício especialmente se a intenção é rodar apenas uma aplicação por exemplo como wordpress nesses casos você teria dois ambientes completos dois sistemas completos com dois quernos tem que cuidar da segurança dos dois sistemas usa mais recursos de processador e de RAM e armazenamento do que seria necessário se você só rodasse a aplicação e aí que nasce a ideia de softwares em containers e aí que entram tecnologias como o LXC e o docker ambos são bem populares mas o docker acabou se sobressaindo ao longo do tempo diferentemente do que acontece com uma máquina virtual um container do que consegue compartilhar recursos da própria máquina hospedeira como o próprio kernel evitando redundância reduzindo o uso de de recursos desnecessários e como os containers podem ser isolados uns dos outros você consegue um belo nível de segurança também ao mesmo tempo que pode fazer uma máquina rodar várias aplicações diferentes simultaneamente sem gastar tanto recurso de hardware otimização total não é difícil entender porque que algo assim fez tanto sucesso a nível empresarial porque outra coisa bacana que os containers do que permitem é que você tenha de certa forma backups relativamente simples e você pode configurar várias coisas e deixar serviços pré-prontos para rodar facilitando a escalabilidade e diminuindo o downtime de vários serviços Olha que exemplo legal algumas semanas eu mostrei para vocês aqui no canal o casa oeste lembra desse vídeo uma plataforma que permite que você rode um servidor aí na sua casa com diversas aplicações para você ter serviços como o plexo pai rol o nextcloud de forma bem acessível docker e a mágica por trás daquele projeto cada uma dessas aplicações é um container uma caixinha isolada rodando sobre um sistema operacional completo imagina uma situação assim com máquinas virtuais onde eu quero isolar suas aplicações e rodar cada uma em uma máquina virtual eu teria um sistema base e um sistema operacional virtualizado completo para rodar cada uma das aplicações tendo que dar manutenção cada um deles e compartilhando hardware com cada um deles nada muito prático e nem econômico né docker resolve isso com uma certa facilidade e um belo nível de eficiência é algo tão popular que seja talvez até mais fácil apontar alguém que não usa docker hoje em dia do que alguém que usa se você é desenvolvedor ou tá pensando em trabalhar com devops ou quer ser um administrador de sistema docker é um conhecimento que com certeza você deveria colocar no seu currículo com uma skill e sinceramente até para você que tem alguns servidores simples aí na sua casa e gosto de brincar com esse tipo de coisa só que era uma coisa legal para você conhecer geralmente se usa docker com aplicações em servidores sem interface mas ele é tão versátil que dá para fazer até umas coisas mais loucas como o caso no workspace que a gente mostrou aqui no canal onde você pode fazer streaming de apps via docker com interface louco demais eu acho que você já entendeu que docker é muito bacana então que tal a gente criar um leve aqui para você dar os seus primeiros passos tecnicamente docker roda no Windows e no Mac OS também então você pode fazer isso em qualquer sistema mas o lar dele é o Linux se você tem uma distro Linux aí no seu desktop você já pode começar a brincar com docker sem problema nenhum minha preferência pessoal a criar uma máquina virtual ou tem um servidor a parte para fazer isso como um Ubuntu server instalado ok nele assim eu separo um pouco meu ambiente de testes da minha máquina de produção mas a escolha é sua se você decidir criar um Ubuntu server fica ligado porque o próprio processo de instalação do mundo server permite que você instale do que já diretamente se você quiser mas aqui eu vou assumir que você não tenha feito isso e a gente vai fazer o processo desde o começo Ubuntu server é meio que referência nisso é um dos sistemas base mais populares para se construir servidores na internet mas do que pode rodar em qualquer distro Linux se você usa alguma diferente da base Ubuntu dá uma conferida na documentação do seu sistema para ver quais os comandos você pode usar para fazer o processo de instalação no Ubuntu server nós podemos usar o comando sudo apt install docker.io espaço docker traço compose onde o docker.io é na verdade o básico para rodar o docker e o compose ali serve para você subir containers usando docker files mas não se preocupe com isso agora só para deixar a instalação mais completa mesmo depois instalado docker a gente precisa fazer com que ele inicie junto com o sistema e também esteja habilitado para o nosso uso para gente fazer isso sem precisar reiniciar o servidor dá para usar o comando sudo systemctl enable espaço docker espaço menos menos não docker espaço docker.socket espaço container de e com o docker já rodando você vai poder rodar o comando docker espaço menos menos help para você ver o menu de ajuda com os principais comandos que ele tem esse menu aí vai ser útil no futuro então dá uma lida em tudo isso aí com calma e é isso pessoal viram que fácil você já tem aí o docker rodando e já pode instalar aplicações via containers podemos fazer algo bem legal aqui para você começar a usar alguns recursos básicos básicos do docker assim você aprende na prática e faz algo bacana ao mesmo tempo né uma das coisas legais que nós temos no universo docker é o docker hub um repositório comunitário com imagens e aplicações até sistemas operacionais você encontra aqui de todos os tipos rodando em containers e nós podemos puxar essas imagens do docker hub para criar os nossos projetos se você é familiarizado aí com um flat pack Snap no mundo dos desktop Linux especialmente dá para ver de onde vem a inspiração dessas tecnologias de empacotamento de software mais recentes de tecnologias de containers como o docker voltando aqui o terminal vamos criar uma instância local de WordPress para você poder testar coisas no CMS antes de rodar e no seu servidor de verdade ou até criar um ambiente de desenvolvimento para você que quer testar temas e plugins e coisas desse tipo primeiro nós vamos logar como root aqui no terminal e depois simplesmente digitamos docker por WordPress esse comando aí vai baixar uma imagem do WordPress do docker hub se você não especificar uma versão esse comando sempre vai tentar baixar a última imagem a imagem mais recente ou lei teste como você pode ver lá no site mas fica ligado nisso o que a gente baixou aqui foi uma imagem do WordPress essa imagem pode ser usada para criar vários servidores WordPress diferentes vários docker vários containers diferentes é uma imagem base para construção de algo e você pode ter várias imagens disponíveis para criar containers o quanto você quiser se você usar o comando docker images é possível ver as imagens disponíveis e como é possível observar ali tá o nosso WordPress bonitão com várias informações como o ID único da imagem e o tamanho dela também o WordPress é tecnicamente uma aplicação diretamente que a gente é puxou mas existem distros que você pode baixar para usar em algum projeto ou usar como base para rodar alguma coisa se você der um docker por Ubuntu nós vamos conseguir a versão mais recente do sistema da canonical que é basicamente o Ubuntu server mais simplificado ali para rodar dentro de um container Ubuntu juntamente com o Alpine que a gente mostrou em um outro vídeo recente aqui do canal são duas das distros mais populares do docker hub com mais de um bilhão de de downloads bilhão aí com B impressionante né se a gente usar o comando docker images de novo agora a gente vai ver que nós temos duas imagens ali disponíveis uma do Ubuntu outra do WordPress um container na prática é uma imagem dessas aí em execução e para gente criar um container baseado em uma imagem como a do WordPress que a gente já puxou nós podemos rodar um comando assim onde nós temos ali na frente o comando para rodar o container especificamos um nome para esse container depois nós especificamos uma porta para o serviço rodar e depois a gente especifica qual a imagem que nós vamos rodar através dessa porta na qual a imagem que vai servir de base para esse container depois que a gente fez isso o container já tá rodando e nós temos um comando novo aqui para você aprender o docker espaço PS esse comando listas containers em execução e assim como o comando docker images esse comando também mostra o ID do container e essa informação pode ser útil para manipular o próprio container em si como você vai ver daqui a pouquinho outra informação importante de se observar aqui sempre que a gente tiver falando de serviços web especialmente como o caso aqui do WordPress é a porta que o servidor tá usando nesse caso é a 8080 que a gente definiu na própria criação do container isso significa que se você digitar o endereço de IP do servidor no seu browser ou até mesmo o local rosto né caso você esteja rodando ele diretamente na sua máquina com a porta indicada você vai poder acessar essa nossa instância do WordPress assim você pode trabalhar e testar tudo que você quiser agora para você entender alguns dos outros comandos e formas de interagir com docker vamos criar um Ubuntu server via docker aqui com a imagem do mundo que a gente baixou antes a gente pode usar o comando docker run daí dá um espaço menos e ter espaço de novo com o nome da imagem nesse caso Ubuntu agora vamos aprender a remover os seus contêineres se você quiser apagar alguns deles rode o comando docker ps mas coloca o parâmetro menos a no final para mostrar todos os contêineres que estão rodando e parados ali pela coluna de status você pode ver que os contêineres que estão rodando estão com status de up e os que existem mas não estão rodando estão com status diferente nesse caso aqui é excite contêineres que estão rodando não podem ser removidos desse jeito então a gente precisa parar eles primeiro com o comando docker stop e aí o nome do container ou o id dele e e aproveitando fica a dica até óbvio eu acho se o stop para o container o start nesse o container e o restart reinicializa esse contêiner com o container parado você pode remover ele com o docker rm e o aí do container mas as imagens estão ainda lá né se você quiser remover uma imagem o comando na verdade é parecido docker rmi e o nome da imagem como Ubuntu por exemplo você pode usar uma imagem para criar vários contêineres diferentes alguns vão tá rodando outros não se algum contêiner tiver utilizando essa imagem você vai precisar remover os contêineres primeiro e depois remover a imagem ou então dá para forçar essa remoção mas isso pode eventualmente gerar alguns problemas e algumas situações então fico alerta eu prefiro remover as imagens só quando nada tiver utilizando elas isso que você viu hoje como estava contêineres como puxar essas imagens como baixar elas e colocar algumas imagens para rodar como remover é provavelmente menos do que a ponta do iceberg do docker mas eu acho que é um belo pontapé inicial eu vou deixar aqui na descrição alguns links para documentação do docker para você explorar um pouco mais se você ficou interessado com isso ao menos você tem uma noção de como esse mundo dos contêineres funciona e não vai mais ficar aí completamente perdido quando alguém falar nesse assunto se quiser colocar alguns desses conhecimentos que você aprendeu hoje em prática aqui estão algumas sugestões de vídeos onde a gente utilizou docker que você pode conferir eu vejo você no próximo vídeo e se esse vídeo ajudou você lembra de compartilhar para mais pessoas deixa um like aí até a próxima falou